Música Fala família, Luiz Zucco na área Será que gritar com os nossos cães funciona na hora da educação? É pessoal, esse que é um hábito que está cada vez mais fácil de se encontrar por aí Donos que ficam estressados, irritados com certas ações dos cães E acabam gritando, verbalizando com os próprios pets Na esperança que eles entendam que eles estão falando coisas erradas E será que isso realmente funciona? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre natureza Como os cães se comunicam naturalmente E pessoal, não é verbalizando que um cachorro demonstra para o outro Que ele fez algo de errado, muito menos que ele fez algo certo também Os latidos, ou essa maneira verbal de eles se comunicarem Servem para grandes distâncias, para que eles possam se reencontrar em determinados locais A comunicação entre eles, quando eles estão próximos um do outro, lado a lado É muito mais enérgica, muito mais leitura corporal Toques, trocas de energia Claro, os rosnados entram nesse momento também Só que para uma correção efetiva Ou até mesmo para mostrar para o outro cachorro que eles gostaram daquela ação A cauda, os pelos, a orelha, os lábios, a postura do corpo Que vai dizer muito mais e vai se comunicar muito melhor Então isso ajuda a responder basicamente, bem por baixo Que é gritar com os nossos cães não vai funcionar tão bem E nós já acertamos que isso não vai funcionar na comunicação dos cães Então pessoal, essa maneira de acabar verbalizando muito É uma coisa muito humana A gente se comunica muito fácil dessa maneira Pais e filhos, crianças brincando entre si Só que para os cães não vai funcionar tão bem assim Então deixe de lado um pouquinho essa ideia de falar muito com os nossos cães Esperando certas ações E usufrua muito mais dos toques, as trocas de energia e a sua postura corporal Para que o seu cachorro realmente te entenda E isso também é muito válido na hora de pedir um comando para o seu cachorro Seja ele dos mais básicos, do senta, da pata, deita Até mesmo para comandos mais avançados Como subir nas costas, passar entre as pernas E também pensando muito nos esportes caninos Como agility, como frisbee, como flying ball Tudo isso vai ser moderado pela maneira que nós nos comunicamos com os nossos cães E não é a maneira verbal Pode ter certeza Se o seu cachorro estiver latindo para a porta, para a campanha e para o telefone Não adianta você ficar gritando para que ele pare Ele vai interpretar que você está latindo Ele deve continuar latindo E assim segue a vida É muito melhor que você levante do sofá, vá até ele Corrija da maneira correta E depois deixe tudo mais tranquilo E também, se o seu cachorro está correndo pelo parque E você tenta chamar ele algumas vezes E ele não te dá bola Ele não te responde Não adianta gritar Não adianta subiar Fazer barulhos com a boca Ele não vai entender o que você está pedindo É muito mais válido que você vá até ele Pegue ele com a coleira E traga até o local que você desejava Lembrando sempre E deixar o comando Vem Bem afiado na cabecinha do seu cachorro Para você não ter mais esse probleminha também Outro caso muito importante É se o seu cachorro entra em uma briga Ou fica provocando outro cão na rua Não adianta de nada você conversar com ele Começar a berrar Gritar Ficar estressado É muito mais importante que você use a sua energia Para controlar o seu cachorro Ou até mesmo separar uma eventual briga Vai ser muito mais eficaz Vocês podem ter certeza E é isso aí pessoal Lembre sempre que os nossos cães vão respeitar muito mais a gente Conforme as nossas atitudes E para que a gente tenha uma boa atitude Esqueça sair gritando por aí É muito mais importante que a gente se levante Mude nossa postura E realmente resolva o problema Espero que vocês consigam colocar todas essas dicas Que eu passei nesse vídeo Em prática Na vida de vocês Com muita repetição Paciência e atitude Para deixar o cachorrinho de vocês cada vez mais educados Não se esqueça também De se inscrever aqui no canal E assinar o sininho de notificações Para vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo Que eu postar aqui E vocês serem alertados Sempre que vier um videozinho novo E também acompanhar todo o meu trabalho Pelo Facebook E pelo Instagram E ficar por dentro de todo esse universo de educação pet Lembrando também Que o grupo do WhatsApp está novamente ativo Então é fácil É só vocês irem até a descrição Acessarem o link que está lá E fazer parte desse grupo muito legal Não deixem de avaliar E comentar o que vocês acharam Sobre esse vídeo E é isso aí Espero vocês no próximo vídeo do canal Tchau, tchau